Sejam bem-vindos a mais uma parte da Gapé do Trogue aqui no canal do Zangue Então, essa parte a gente já fez o circo aqui em Marienburgo, né, então sem mais delongas vamos atacar aqui porque eu preciso subir Para a região de Norska para defender as minhas cidades, então vamos salvar aqui Não tem muita faltaria, não sei nem porque a barra está tão pro meio, mas vamos lá Começamos com 10 retos de magia, vou tentar sortear um pouco mais aqui Tá, 3 a mais, vou atacar por aqui mesmo, mais uma cidade custom Trolls, preparo para quebrar o portão da frente para mim, vocês arqueiros aqui atrás, lobos mais atrás ainda Mago aqui no meio da galera, lanceiros, fica um aqui e um aqui Bárbaros salteadores, fica aqui e aqui, ver se vocês vão ter que dar a volta aqui né, para subir no muro E vocês aqui de dano perfurante, por enquanto, espero aqui atrás Vamos começar então, vocês subam aqui, vocês aqui, vocês aqui, 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 aqui Trolls, são os Trolls, portão agora, vou ligar agora que a infantaria está sendo alvo de tiros Primeiro Femir, traga sua infantaria aqui para ajudar a gente, por favor Vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, pode avançar um pouco Quanto mais a gente encher o muro, melhor Meus caçadores podem ficar aqui Beleza, portão quebrado, entra aí, faz a festa, pessoal, trogue e já joga um vong, todo esse cara aqui Vocês aí que não subiram no muro, entrem aqui mesmo, normal Nosso mago também pode entrar já, manda a galera vir aqui Não joga essa magia aqui Vou acertar um pouco dos nossos, mas, mais o deles Vamos botar o general deles para correr, que a batalha é nossa O portão já é nosso Eu estou pronto Se tem um capitão do império que está aqui defendendo o muro, eu vou ficar indo aqui Sempre é difícil derrubar generais no muro, porque se você não tem um general seu lá, então, quase nunca tem chance de voltar contra eles A menos que ele esteja bem fraco O general quase morto, então, vocês podem subir aqui, flanqueando essa galera A gente tem o empresário dos orqueiros, então, a gente não fala para eles entrar aqui Eu quero que vocês seguem aqui, ó Eu quero que vocês seguem aqui, ó Atira em quem passar Atira em quem passar Lobos esperem aqui Então, vamos pegar essa armadeira aqui, quem não quer correr Vão ser flanqueados por três direções, então, daqui a pouco eles correm Vamos pegar essa armada aqui Eu quero que vocês seguem aqui Vamos pegar essa armada aqui Vou pegar o posto aqui Uma leve lagada para variar Fanático, eu sou instrumento do meu amo, o receptáculo do meu Deus, use-me A gente também tem a doca de Marienburgo aqui, que dá acho que 50 mais de renda do que a gente tem normalmente Então ainda assim é boa Preciso muito de uma guarnição É bom que isso aqui dá ordem pública, então talvez eu nem precise me preocupar com Não sei porque eu não me deixo construir a outra igual a essa aqui Acho que é porque não é uma cidade importante, então só posso construir isso Será que eu consigo construir o negócio do caos? Consigo, então já vamos parar a corrupção ali também Heros, você fica aí seguindo esse maluco aí, mas daqui a pouco você vai ter que zarpar daqui Porque eu não sei quando essa galera pretende me atacar Mas... Hum, tem aquela caveira que dá 10 mil de dinheiro Vou recrutar alguém só para pegar ela Deixa eu ver Se eu ver... Hum, aegg ou não Tem que ser alguém que... Acho que tem dois Ulfric? Então tá bom né Hum... Tem que ser alguém para virar o novo Sotir lá né Mas não tem nenhum guerreiro que não é... Lendário aqui para recrutar O resto eu não tenho dinheiro na real Trog ganhou um nível Vamos colocar... Rei dos Trolls Ordem pública na polícia local Reduz a manutenção do exército aí Dele que tem Trolls Põe vestido mortal primeiro Hum... Difícil de acertar Presença dominante seria bom Mais liderança Hum... Põe mais dois pontos aqui Aumenta só a hora de liderança então Que aí vai pegar praticamente No campo de batalha inteiro Então acho que você não vai poder recrutar ninguém aí né Não tem construção O maior problema de jogar com Norskan Na real é que... Na real nem baixei o mod que faz isso Mas os Norskanos não usam muralhas Então defender essas cidades que eu pego assim... No meio de outras facções sem muralhas É meio complicado Tipo se o Winsland quiser atacar a minha cidade ali do... De Outdorf Eu tô ferrado Espero que os meus vassalos orcs me ajudem Me ajudem Ela tá com o exército cheio Eu vou marcar pra eles virem aqui atacar ela Mas sei lá se eles vão fazer isso Ou ataca essa cidade que a gente traz pra ela recuar Musilon Por que ela sente ser amiguinho? Musilon... Você não gosta de mim ainda mas tá gostando Se eu não te ataco você não me atrapalha Não me atrapalha Não me atrapalha Uma esfera Onde que vocês estão? Não me atrapalha Não me atrapalha Não me atrapalha E agora... Acho que é isso aí A gente tá pensando muito bem no que tá fazendo Deixa eu botar em público aqui Já tá em... Menos oito E a corrupção vai só aumentar E a corrupção vai só aumentar E aí 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 O meu carinha ali Ali eu alcance Meu guerreiro firme Esse exército de Marenburgo E aí eu já vim aqui e pego o Languil e o Cuco também Que é um povoado de costa, né? E aí já subo lá pra pegar aqueles caras lá de cima É bem triste quando você está se expandindo para uma direção completamente oposta e alguém declara guerra a você no outro lado do mapa. Aí você não sabe quando a pessoa vai te atacar, você fica desesperado, aí você já quer ir para cima, pelo menos eu sou assim. Mussolom e Malenburg declararam guerra, muito bom. Depois de eu ter arrebentado os exércitos dele, aí fica fácil todo mundo declarar guerra. Sextário, os servos do caos nos restringem aos nortistas bárbaros, os reinos dos mortais aceitam as secretas que veneram os deuses verdadeiros, e assim nossos planos se desdobram. Os desaparecidos, a população de um dos seus povoados está sumindo gradativamente, a noite em que guetos ou distritos inteiros são abandonados, e a única pista deixada para os cidadãos que restam é um símbolo triangular borrado sobre uma parede ou portão próximo. Algum grupo de skavens, provavelmente. Pergunto se vocês não querem uma paz aí, né, vocês não querem, então... Deixa eu ver se eles não avançaram nenhum exército, porque eu esqueci de desacelerar na vez deles. Não... Aqui é outra cabreira de 10 mil? Não... Tá, vou recrutar, deixa eu ver... Surtec, não, não... Não... Chefe dos salteadores... Dominação infernal, é um... Interessante, acho que vou pegar esse aqui... É... Ah, me perguntaram aqui o que é esse botão custom, né, quando eu vou ajudar o server, então eu vou mostrar pra vocês. Então, eu tenho aqui... A tabelinha pra eu criar um circuito, né, então eu vou criar lá o Sotir, se eu não me engano era esse o nome, posso colocar errado. Mas não vai caber em escrever campeão da serpente. Ah, acho que couro. Tá, é... Ele vai ser o Marador Shifter, aqui eu poderia escolher a aparência dele, mas eu acho que ainda não atualizou o mod pra ter as diversas aparências que o jogo pode me oferecer. Então aqui, ó, eu posso tirar pontos de vento de magia que ele ganha. Ah... Velocidade não... Eu quero que ele seja completamente agressivo, então eu vou tirar dois pontos daqui. Vou colocar pontos aqui, ataque corpo a corpo, mais pontos em armadura. E aqui eu posso escolher os atributos, então eu coloco aqui, adicionar atributos e eu tenho diversos atributos pra escolher aqui, ó. Cada um faz eu perder dois pontos, tem uns negativos que fazem eu ganhar pontos pra escolher mais. Então, deixa eu ver um interessante aqui. Renda de spawns pós batalha, mais 25%, isso aqui é muito bom. Aí, se eu quiser pegar mais, agora eu tenho que pegar um negativo, ó. Força da ar, menos 30%, linha de divisão, menos 20%, ataque corpo a cor, menos 5%, defesa corpo a cor, menos 5%, e não sei o que pegar. Resistência magia, vamos pegar... Se bem que eu acho que só esse aqui tá bom, mas não precisa de mais não. Aí eu venho aqui, recrutar... Aí bugou o nome, só pra variar, né? Então eu vou deixar só Sotir. Ainda falta recrutar o Ragnar, né? Então vai lá pegar o tesouro, meu filho, que eu preciso que você pegue esse tesouro pra gente ficar rico. Tá drog, você vem pra cá agora. Péssimo lugar pra eles se esconderem, já que eu tô do lado da cidade, né? Vamos pilhar... E devastar pra serpente. Ih, não dá pra devastar? Só no próximo turno, eu acho. Então fica saqueando aí por enquanto. Você põe um ponto nos cães, manipulação do metal. Você vem pra cá e ataca esse cara aqui. Que bom que você alcança. Tchau pra você. Quem marcha vem pra cá. Estamos prestes a destruir o Marimburgo. Tá, agora pra você, vamos colocar... Mais vida. A força da arma seria interessante, mas por enquanto não pegar a armadura. Agora você tá parrudo. O coroné, não vou melhorar isso aqui. O Marimburgo melhora a guarnição. Eu não acho que eles vão atacar a gente. Acho que... Foi só declarar guerra por declarar mesmo. Até a outra facção aqui dos Bairros Olímpicos, eu duvido que eles vão sair... Passando pelos anões pra atacar a gente. Eu tô pensando seriamente em ver depois se eu consigo colocar aí no mod de adicionar muros pros Norska. Porque defender essa cidade aqui sem muro com cercado de inimiga é complicado. Eu sei que é conhecido os Norskan não usarem muro, mas... Nem uma micro cidade pra ajudar a gente, então fica difícil. Até não vou gastar esse dinheiro, vamos só passar o turno. Vamo usar uma esfera declarando guerra em Tala Backlunch. Quanto mais facções malignas atacarem o Império aqui, melhor pra gente. Porque eu não preciso lutar sozinho. Eu tô até surpreso que eu consegui fazer esses Orcs aí. Tem bastante cidade aqui no meio. Esse é meu vassalo. Vai ser bem útil. Eu espero. Nenhum incilante tá na defensiva, nem saem da cidade. O exército foi muito grande agora. O exército foi muito grande agora. Que for dezembro da cidade. Tamp bits, hemorr Angelo。 Vou self diaphragm no meu lad. Eu vou tentar levar seus corX, mas para a gente爸atedral da Sigma brother. Vamos s加g hotsドン. Ou seja, ordem para você 화onds Então, não pode deixar. Os atores que precisam causa do tecoto. Não tem na verdade. que é completamente certa, mas a que é mais acreditada pelo império, pelos anões, é que, peraí, muito renomado, Brutamundes do Mastin, inclementes e psicóticos esses bárbaros frenéticos matam em total devoção ao deus dos guerreiros. E é conhecido que já havia tribos de humanos que veneravam os deuses do caos, então foi daí que surgiu essas tribos, começaram a se espalhar com uma selvageria muito grande, nunca antes vista pelas outras facções, né, vou colocar a força de arma para o T-Gord. Agora eu vou devastar para a serpente, só mais um, eu estou no nível 2 ali, da graça da serpente, vamos botar um ponto, esse aqui é bom, da liderança, pega um ponto aqui, mais esse aqui, você agora, guerreiro filho, vem para o Lannigili, aqui, vc, quem não está no caminho? Formar outro entre 11, 6, 6, 7, 7, 18 due Tá, agora você vem aqui e pega essa caveira pra mim. Tá, reduziram pra 3 mil tesouro pras tribos Norska, eu entendo. Tudo indica que a caverna em formato de crânio é espelhante no horizonte. É o lar... opa. Tá, deixa eu ler a outra mesmo. Durante suas aventuras em alto mar, você coletou uma recompensa de provisões para evitar desgaste e enfermidades. Tá, reduziram a manutenção e mais um mil tesouro. Cadê... tesouro do almirante vampiro? Do combo de Noctilus, o mítico almirante vampiro, comandante da grande embarcação, um saqueador sangrento e flagelo dos mares. Reza a lenda que o tesouro de Noctilus está escondido em algum ponto do grande oceano, sob a vigilância de uma tripulação de zumbis condenada a proteger as riquezas por toda a eternidade, ou ao menos até que sua tripulação encontre a caverna. O que é que eu posso construir aqui que vai dar mais guarnição? Nada, né? Porque como eu estou julgando sem estilo feite, as construções normais não dão guarnição. Só essas barronzinhas que eu construo. Aqui não dá pra enxergar nada, pô. Preciso de dois de crescimento pra melhorar a cidade. Seis mil de dinheiro, talvez eu já consiga construir alguma coisa aqui em cima pra me proteger. Olha, a serpente já está melhorando, o monolito também. Então, vou construir essa aqui. Fior de Trolls melhora você. Então, vocês não estão nem aí porque vocês estão longe, então não vai afetar vocês. Tá, Trolls vai lá, recupera seu exército aqui. Depois a gente vai... Fazer a caça da serp, finalmente. Agora que a gente se livrou de Marimburgo. Fazer a caça da serpente de Marimburgo. Fazer a caça da serpente de Marimburgo. Fazer a caça da serpente de Marimburgo. E aí E aí Outra origem também que é aceita pela história dos Norska É que eles são descendentes dos demônios Que são criaturas super violentas Que também servem aos deuses do escuro Mas é que Aqui eu estava falando que é mais aceita É que eles são descendentes de um povo chamado Norse Que já vivia nessa região do norte E faz esses rituais aos deuses do escuro Algum dessas tribos Norska Durante a expansão deles Eles se expandiram dentro dos desertos do caos E para as tribos que ficaram no sul Era acreditado que elas tinham morrido Porque elas não voltavam Mas depois elas retornavam com armaduras Completamente pretas Porque aquela terra Aumentou a conexão deles com os deuses do caos Então eles conseguiram Virar guerreiros do caos Como é o ranking que funciona Então esses guerreiros do caos Chamavam as tribos menores Para se juntar à guerra Em nome dos deuses do escuro Minha ordem pública está horrível em muitos lugares Está bem difícil Principalmente nessas cidades aqui Pela falta de corrupção Estou com menos três Estou quase no brigar com o Albrecht Quem é seus aliados Albrecht? Ninguém? A Bretonha está dividida A Bretonha está dividida E aí Mocilão Vamos ser amigo Acordo comercial pelo menos Junto com a cor comercial Beleza Não me atrapalha quando te atrapalha A gente tem dois regimentos aí no mato Para recrutar Os cães de guerra Que eu posso substituir aqui Esses cães do Trog Vou substituir por esses cães de guerra então E para esse aqui Eu vou pegar esse regimento aqui Eu quero que aqui tenha uma rebelião logo Para eu lutar com esse exército Então vou saquear para a ordem pública descer mais Eu tenho mais ou menos de uma esfera aqui que eu espero que declare guerra nessa galera aqui Vamos fazer um pacto de não agressão e ver se ele me ajuda Mas se eles vieram para cima de mim E saquear Não tem problema nenhum também Porque eles vão espalhar corrupção E isso é bom para mim Assim que eu pegar o nível 2 da serpente Eu provavelmente vou pegar Acho que o nível 1 do corvo Então vou para ganhar essa reposição aqui Porque eu ainda não vou pegar o nível 3 Porque como eu disse Preciso de um exército mais forte Vou precisar mesmo melhorar esse aqui para nível 2 logo Porque está complicado Essa corrupção baixa Está crescendo mas não o suficiente Tá, vamos passar o turno de novo No próximo turno será caçada No próximo turno será caçada Então vamos para a rebelião já já Porque quanto mais gente Facções que não são do caos colonizar As cidades das províncias que eu estou ocupando É mais difícil você espalhar corrupção Pelo menos jogando com Steel Fate Quando você devasta um povoado Assim em nome dos deuses do caos As ruínas que tem o totem Elas espalham corrupção para as províncias adjacentes E isso é bom Porque você não consegue Espalhar corrupção mais fácil que isso Já quando você joga por exemplo com a Bretonha Você tem a Sei lá, acho que é a A Catedral da Senhora Que ela dá imaculada em províncias adjacentes Então ela reduz a corrupção em Províncias vizinhas Opa, será que vai rolar um ataque aqui? Acho que vocês vão perder, gente São dois exércitos cheios É, aí vocês complicaram para mim agora, hein? É uma desses atacados da de menor Não se matar nessa aí Mas tudo bem Eu vou pegar a Serp com Com o Trog E eu já vou aí bater nessa Galera de Whistland A Bíblia de Whistland É, aí O Elder O Scout Moribundo Nas remotas profundezes dos desertos gelados Seus homens encontraram o velho Scout A beira da morte proferido dos animais selvais Ele é o último de seu povo E antes de ficar perante os deuses Deseja transmitir o conhecimento de seus ancestrais Esse conhecimento era muito dado como perdido Pois a tribo viveu isolada nos Zermos por muitas gerações Ele não resistirá muito mais O que esses homens devem perguntar? Estruturas ancestrais, armas ancestrais Taxa de pesquisa acho que seria melhor agora Mas eu prefiro economizar em construção Sempre Como é que estamos aqui? Algum exército surgiu para me atacar? Não, então tudo bem A maioria das serpentes constrói isso aqui Opa Só aqui Heros Você vai ficar aí para lutar com a rebelião Que espero que saia no próximo turno Não vai sair, né? Agora Vamos pegar aqui o Throg Caçada monstruosa não dá para me teletransportar Preciso de 4.500 para isso Então eu não vou conseguir fazer a caçada agora Porque eu não tenho dinheiro que precisa para me teletransportar para lá Então o que eu vou fazer é vir até a Nun Eu vou começar a brigar lá com a facção de Whistland Que os meus aliados Orcs fizeram um favor de perder Os orcs aqui estão bem fortes até Estão com o exército cheio fazendo cerca Eu vou começar a ficar com a cara que Ziflin Vamos começar a ser amiguinho dele Vamos lá Alihança militar Eu queria que vocês torces meu vassalo Mas é isso vocês não querem Facto de negressão Por que eu não posso fazer a cor comercial com vocês? Ah, vocês não tem cidade vizinha comigo Eu realmente queria que vocês fossem meu vassalo Tipo, teve vários orcs de vassalo Isso é muito legal Eu dou... Um pacto de negressão só, vai E esses só se tegópolis para vocês conseguirem atacar as facções que estão nas minhas cidades Agora, o que? Calma, 1800 não aceita, então que tal 1300? Tá, e vocês aceitam Isso é isso Vocês podem fazer a cor comercial comigo, então por favor Tem uma tecnologia aqui que aumenta a renda de comércio, não tem? Quando eu devasta a Bretonha É Ganhar 500% a mais de renda de comércio Eu vou pegar esse aqui primeiro, então, já que eu já tenho o Coronet Ganhar bônus contra a comunidade da Bretonha Depois, é bom Vamos ficar com isso É, vou voltar a cobrar atributo, que aí a rebelião vai conseguir O que vai acontecer no próximo turno, tá? 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 Aqui... Deixa eu ver se eu posso melhorar a cidade para o nível 4 aqui na Baía das Lâminas Falta um de crescimento Aí a gente pode finalmente construir o negócio dos mamutes, que é o que tá difícil de pegar Tá, vamos só passar o turno ali, vai ter rebelião aí com o Ronet A gente não tá aparecendo rebelião porque ela tá, pelo visto, aqui atrás do botãozinho de acelerar A questão que eu faço é, quando você não vê uma facção no mapa, você não enxerga nada na diplomacia Como é que o Eastland enxergou a Avelorn para chamar eles para a guerra? Mas, ok, porque a Avelorn tá no vórtice, gente, pra vocês terem noção Era mais fácil eu enxergar ele do que vocês enxergarem Mas, tudo bem, velho Duvido que eles vão sair para me atacar também, mas vamos ficar atentos Isso aí, gente, eu reclamo pra caramba, né? Como é que acontece? Poxa, os orcs perderam, velho Tava uma expectativa que vocês iam conseguir bater nessa galera aí Daqui a pouco eu vou ajudar vocês aí, esqueita não Marado do Assombrador, vou fazer... Vou tentar fazer amizade com eles também Pelo menos um pacto de não agressão Porque aí a gente deixa eles espalhar a corrupção aí pra onde for pra ajudar a gente É uma maravilha, você não ter que se preocupar com a corrupção do caos Ou Vampídica ou Skaven Tá, então vocês vêm pra cá, vamos atacar esse cara aqui Vamos sacrificar os prisioneiros pra gente ganhar mais dinheiro Tá, então vocês vêm pra cá, vamos atacar esse cara aqui Vamos sacrificar os prisioneiros pra gente ganhar mais dinheiro Vamos fazer a caçada agora Pegar de novo, mais dinheiro Espera aqui dentro de Corrone agora Pra dar uma estabilizada na ordem pública Mais um ponta investida E vamos colocar agora Na hora do caos Força da arma, mas que força do pântano O pântano se erguerá novamente Os habitantes desfrutarão mais uma vez As bênçãos do deus do escuro Beleza Pacto de não agressão Aceitaram Eu não tenho pacto de não agressão com a maioria Dessa galera Os von Karsten Que tal a gente começar a ser amiguinho Seja amiguinho Beleza Só vai sobrar os poderes destruidores Obviamente que depois eu posso atacar os von Karsten Afinal tem aqui o O negócio de necromancia Mas não precisa ser agora A Whistler já está fazendo um cerco ali na cidade dos orques Mas eu estou chegando ai pra ajudar, relaxe Mas eu estou chegando ai pra ajudar, relaxe Se eles não saírem dai agora Eles vão ter que se ver comigo Nove turnos pro seu crescimento Então eu vou continuar construindo aqueles negócio que dá dinheiro Uma medivara que vocês ainda não tem Mas você precisa de uma guarnição Você está bem vulnerável ai Mesmo eu duvidando que alguém vai atacar vocês ai Então eu vou construir isso aqui Desconstruei isso Desconstruei isso Fior do Draco não Aqui nada Vamos só juntar esse dinheirinho ai Até aqui eu posso construir isso aqui Que dá corrupção do caos Renda de pilhagem 10% Ou esse aqui que dá ordem pública e corrupção do caos E crescimento Que também é muito bom É Vou pegar esse aqui Que vai me ajudar a estabilizar pelo menos a província E eu não preciso me preocupar em ficar toda hora em cima dela Vou até parar de cobrar o Draco de Buda de novo Se bem que eu perco um monte de dinheiro se eu fazer isso né Então deixa ai Ahn Tá Draco fica quietinho ai Quem está aqui Skavens E aqui ainda tem anóis né Esses Skavens aqui me perguntam se vocês querem me ajudar Eu só queria que vocês virassem meu vassalo Eu só queria que vocês virassem meu vassalo Tornar-se vassalo ou se essas tropas eles aceitam Ah garoto Agora eu tenho um Skaven de vassalo Ou não Tornar-se vassalo Então o combo é vassalo e essas tropas Entendi Tornar-se vassalo Esses orcs aqui agora Ah não querem? Por favor Mas eu vejo que vocês estão fracos, agora eu não quero que vocês sejam meu vassalo. Krakagak, vamos ser meu vassalo aí. O que mais eu posso pedir para ser meu vassalo? Silon, vocês gostam de mim, mas vocês ainda não vão querer ser meu vassalo. Klamofoso também não. Beleza, um clã de orcs e skavens de vassalos. Já está melhor do que eu imaginei que seria. Vamos só passar o turno aqui. Daqui a pouco eu vou ajudar esses skavens aí, se eles precisarem. Mas por enquanto eles vão me ajudar, já que quando você faz um vassalo eles automaticamente estão em guerra com todo mundo que você está. É, o Morgor, o Grupo Luis, já está em guerra com o Bordelot, então provavelmente ele vai devastar o Heart ali e espalhar corrupção para a gente. Pelo menos é o que eu espero. A Haverland está indo para cima dos Von Karsten. Conseguiu pegar a capital deles. Estou surpreso que Nordland não declarou guerra na gente. Pelo visto vamos ter mais uma batalha de cerco em Num ali né. Eles pegaram a cidade de volta. Vamos lá meus vassalos, o que vocês vão fazer? Nada. Tem que mandar uns skavens me ajudar aqui a atacar. As vassalos não fizeram nada, tem que mandar eles para cima de algum lugar. Avalanche. Conforme seus guerreiros atravessam uma passagem das montanhas, começa uma avalanche. A neve se move com a velocidade de um monstro enfurecido, pronta para engolir tudo em seu caminho. Os homens precisam largar quase tudo que estão carregando para fugir da letal enxurrada branca. Caso contrário, todos morrerão. Descartar armadura. Descartar... Descartar armas. Descartar armadura. Perder dinheiro de novo. Infelizmente. Os ajudantes skavens. Vem aqui pegar o Wissenburgo. Até logo a gente vai vir aqui em Num agora. A senhora nunca ia permitir. A senhora nunca permitiria. A senhora nunca permitiria. A senhora nunca permitiria. Não vou esperar para construir arma de circo porque ela tem outro exército cheio aí embaixo. Eu não quero lutar com os dois ao mesmo tempo. Vamos lá! Mais uma cidade Custom. Vamos sortear mais eventos de magia. Essa é conhecida como a Joia do Império. Cidade Num, cidade industrial, como vocês podem ver Ela é bastante conhecida pela sua especialidade em criar artilharia Então eu preciso ver várias fumaças aí Bom, a gente já tem um belo pedaço de muro aqui pra invadir, né? Só que aqui temos um portão que a gente precisa Então vamos atacar daqui Então, vocês todos Não dá pra colocar todo mundo de uma vez Então eu venho vocês aqui Temos uns probleminhas de construções no caminho Pra atrapalhar a gente Vocês vêm aqui Arqueiros, seguem aqui Trog, aqui Trolls Cães de guerra Esperem aqui atrás Falta quem lá? O mago O mago tava aqui, era só o Trog que faltava Então vamos começar aqui Vocês já vêm pra cá Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Aqui Vocês quatro Eu só vim pra frente aqui Nosso mago Muito cuidado aí Porque... Opa, os portões eles já estão quebrados? É isso mesmo? Não, tá quase Eu realmente não quero tomar tiro de espingardeiro com o Trog ainda Então vamos dar uma guardada aqui Até a galera começar a bater nele do lado do outro lado Enquanto isso, a gente pode jogar uma magia aqui Né? Esse é bom Dá pra dar uma machucada Que bela ponte pra brigar aqui, hein? Olha O único problema é que a inteligência artificial ficou meio perdida nesses mapas Mas eu prefiro lutar no mapa assim Mesmo com aquela bugada Do que no mapa normal que o jogo me oferece Me divirto bem mais Então vocês Subam dois aqui pra cercar a galera ali pelo outro lado Vocês todos podem ir ali pra cima Vamos pressionar aí o muro Só um grupo de milícias livre, não vai ser problema pra vocês Solta os cachorros aqui Um negócio de gelo saindo aí Porque senão vocês vão se machucar muito Infantarias Vem aqui ajudar no portão Essa hora de liderança do outro lado Quase não dá pra ver Mas ele é tão grande que tá O pessoal é bem louco de abrir o portão E vir aqui fora me pegar Mas aí Problema deles Vai ter que aumentar esse lugar aqui Pessoal Já pede a reforma Você vem aqui Ataque esses arqueiros Por que vocês não estão conseguindo atacar os arqueiros A gente tá pedindo aqui com carinho É, sei lá A gente quebra o portão aí porque não tá quebrado Mesmo o jogo falando que a gente conquistou Eu duvido que esteja conquistado A gente vai dar uma porrada no portão e a gente vai precisar dele quebrar A gente vai dar uma porrada no portão A gente vai dar uma porrada no portão A gente vai demorar no portão Agora acho que vocês podem atacar, né? Nossa, meu filho, socorro... É mó bizarro, eles conseguem atirar através do chão, sei lá o que eles fazem... Lobos podem entrar aqui também... Ataque a esses arqueiros, por favor, a gente... Prontos para matar... Vamos agora! Uma outra vez! Destrói eles! A galera tá bem longe aqui, as outras unidades deles... O que é que é um mini coliseu? Um minuto! Um minuto! Agradar a sua! Pachoso, vocês são meu Grupo Um, vem aqui e persegue essa galera aqui! Trogue e essas não sei onde estão agora... Eles estão malucos de me brigar com Trogue... A pergunta que eu faço é... Cadê a Eusbeth? Eles estão recorrendo... Daqui a pouco a gente encontra eles lá na frente... Conquistamos os portões... Eu nem tô lá... Como é que eu conquistei os portões? Os guerreiros corajosos vindo aqui... Trogue... Lá uma vomitada neles pra eles perderem a coragem... Trogue... Os guerreiros estão recorrendo... Estão preparados... Todo mundo próximo aqui das miliças livres que continuam insistindo em atacar a gente... Meus lobos podem vir aqui também... Será que ela acelerada de leves aqui agora? Que é um mapa grande afinal... Todos vocês conseguirem bater nessas besteiras aqui... Por favor... Pelo menos a gente finalmente conseguiu bater nessas besteiras... Porque eles estavam bugados ali... Ninguém conseguiu acertar eles... Lobos vão perseguir aqui... Todos vocês... Grupo 3... Só mais um pouquinho... A milícia livre corre de vez... Aparece a caveirinha nela... Tá bom velho... Para de falar que eu conquistei os portões... Vamos ver se os lobos já vieram aqui pegar... Os padachinhos deles... Mas que ponte legal... Tô pensando que a câmera buga muito aqui... Mas fazer uma batalha multiplayer nesses mapas... É sensacional... Elsbeth... É você... Estava te procurando... Tem uma estátua aqui do Sigmar... Esse é o Sigmar... Esse é o Sigmar... Eu imagino... Pelo martelo... Lobos vindo até o topo aqui... Vamos começar a brigar aqui com... Uma galerinha que tá vindo aqui... Os piqueiros... Tá tudo bem... Deslouco o Sigmar... Normal... Porque... Estou dando sentido... Eu vou fazer foto de uma galera lá na frente... Tá... Eles deram uma bugada... Mas tá indo... Aqui... Todo mundo brigando aqui... Quem está brigando aqui... Olha os cachorros... Por que vocês viram... Da onde vocês viram? Se os outros estão vindo pela ponte Eu hein Onde que a infanteria deles está indo? Para vocês verem como é bugado Para onde que eles estão indo? Um sopro quase matou todo mundo Deixa eu ver a batalha por favor Trogue com seus cães de guerra caçando humanos Tô jogando acelerado só para não demorar tanto Igual a batalha de Mindenheim lá naquele vídeo Que esse é na padface para vocês assistirem E para mim postar o vídeo Mas estamos aí lutando na área Não consigo dar mais zoom quiz porque a câmera não deixa Mas eu posso só fazer isso Estamos aí lutando nas ruas de Num Alguns lanceras tentando machucar o Trogue Não estão tendo muito sucesso Vamos usar uma magia aqui atrás deles Fazer escorrer mais ainda A batalha está praticamente ganha As batalhas já começaram a correr Vai ficar realmente complicado Porque eu vou perder meus lobos Eu vou perder eles porque sei lá de onde que eles vieram Mas tudo bem Escorre pelo portão Porque quando você escorre vocês conseguem fugir pelo portão Boa Talvez eu não tenha perdido eles Vocês aqui os lobos vêm perseguir essa galera aqui Vocês vêm pegar este Teodoro aqui Espera aí a Elcibeth está do outro lado Então vamos pegar a Elcibeth Esses lobos aqui já são mais fortes Então eles conseguem tranquilamente bater aí nessa Esses espadachins correndo Ali não vai voltar ninguém Só tem 200 unidades restantes para a gente matar O Trogue já veio aqui brigar com a Elcibeth Vamos deixar o X1 rolar velho Você atacou meus vassalos? Vem aqui retribuir por favor Ou como o Trogue diria Você atacou meus vassalos? Eu vim retribuindo por favor O Trogue é dublado pelo Homer Simpson Segundo minha voz Já era a Elcibeth A casa caiu para você Joga um vômito ali Trogue naquela galera que está vindo ali A Elcibeth está derrotada O Globo 3 todos aqui Esses espadachins corajosos ainda querem lutar Eu queria chutar esse estado do Sigma aí Eu queria chutar esse estado do Sigma aí Espera que não dá Alguém ainda vai querer lutar velho Acho que não, acabou Vitória finalmente Beleza Beleza Então vamos Devastar para a serpente aqui Fechar o segundo nível A espada da disputa A espada da disputa nunca fica com a mesma pessoa Por muito tempo Pois aqueles que a detêm sempre vão empunhá-la Quando os nervos aflorarem Ok Então Elcibeth você está morta E o seu amiguinho ali É o próximo Que eu não sei o nome dele Põe mais força de arma para você E põe rei dos Trolls Ok Aqui a ordem pública está uma maravilha Gosta sim Pira de inverno Não vou melhorar você A torre tem que faltar 11 turnos Para o crescimento chegar a 4 Finalmente eu vou poder recrutar meus mamutes O que eu preciso para recrutar esse mamute aqui Forno da destruição Forno da destruição é isso aqui Ferraria Então eu vou desconstruir o que? É quando ficar pronto o nível 4 É quando ficar pronto o nível 4 Eu desconstruir isso aqui Eu não preciso mais disso Fjord Trolls Vamos construir aqui uma guardação para você Uma ordem das serpentes Melhor aí Monolito Uma guardação para você Melhor aqui a cidade também do monolito E aqui melhor isso aqui Ok Então estamos no nível 2 Agora a gente tem nível de senhor mais 5 Para todas as províncias Nosso feiticeiro ganhou um nível Vamos colocar em Hummm Evasão O que isso aqui faz? Caça danos aos combatentes Forte contra o combatente individual Tá Transmutação de chumbo é muito boa É um debuff Que reduz a chance de acerto e o dano Vai ficar saqueando aí Troca só para diminuir a manutenção A gente ganha mais dinheiro Wissemburgo Tem muralhas também Mas a guarnição não está das melhores Melhor aí tipo voado ignora Só o pastor Já ajudei bastante aí meus Meus vassalos Então espero que eles façam alguma coisa agora Me falaram para atacar os elvos da floresta Pode deixar que eu vou atacar gente Assim que meu exército tiver Chances de brigar com eles Não esquentem Eu vou brigar com eles Eu pretendo brigar com todo mundo na real Acho que essas duas campanhas A do Caos e a do Trog Vão ser provavelmente as mais demoradas do canal Porque eu quero brigar com todo mundo Esse é o plano Esperei que seis meses mais acho que Um ano para chegar a DLC de Norska no segundo jogo Porque eu queria brigar com as facções usando Norska Eu gosto muito de jogar com Norska E finalmente lancei agora que estou gravando Então eu estou me divertindo pra caramba jogando com eles Vamos lá Vamos lá Escavens de cara que as garaz Por favor Faça alguma coisa E o juntador de cabeça também Bladub O nome disso também Kruglug Mata aranhas Sempre bom alguém que mata aranhas Um gru Acho que vai devastar algum povoado agora Não Estou só saqueando Queria muito que essa facção de uma esfera declarasse guerra Naquela facção de Norska ali em cima Essa é a galera que está na pior hein Os anões acho que estão fazendo cerco no posto Acelerar um pouquinho até chegar os Skavens Pra ver se meu vassalo vai fazer o que eu pedir Eles nem se mexeram O Verso Link está com problemas com os anões ainda Olha só Quando você está com medo e destruição no mundo, meu senhor A sua religião ao seu deus Construita Os deus deuses são um grupo malificante Descubra de seu mestre agora E você provavelmente sentirá sua morte Dê-se completamente, mas E você vai se tornar o seu campeão Marquado por tudo que você vê Por sua devolução pura Falta Eu preciso dos meus inimigos Estão sendo mortos Eu vou acampar Porque eu já derrotei a Elisabeth Então agora eu tenho que deixar o meu vassalo fazer alguma coisa E gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Não vou conseguir pegar a cara do Togog bonito Quer dizer, pegar a cara do Togog bonito é meio difícil né Tudo bem que ele é lindo pra caramba Mas, eu vou encerrar esse vídeo por aqui gente Então se você gostou deixa seu like aqui embaixo Compartilha o vídeo com meus amigos Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E se possível dê uma olhada nos links da descrição aí Tem o Discord do canal que você pode entrar lá e conversar comigo E com os outros inscritos Dar sugestões de alguma coisa Eu vou te responder, eu estou quase sempre online E tem o link do Padre também Se você quiser ajudar o canal com alguma quantia As doações podem ser até de um real Então um real não pesa pra ninguém E já ajuda bastante Cada um doar um real Já que vai demorar pra conseguir monetizar os vídeos ainda E embora eu faça isso por hobby Leva tempo né E no momento eu estou desempregado Então não é uma situação das melhores Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Togog E tchau